VUUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKU Aqui no bar do tião Vem por cima de mim tchereca Aqui no bar do tião Vem por cima de mim tchereca É só putaria brava pra tu ir pra tua amiga É só putaria brava pra tu ir pra tua amiga Aqui no bar do Tião, aqui no bar do Tião Imbica, 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 Xereca na pica Imbica, Imbica, Xereca na pica Vai Imbica, 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 do que a pica vai entrando Aqui no bar do Tião, aqui no bar do Tião Imbica, 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 Xereca na pica Imbica, 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 Xereca na pica Imbica, Imbica, Xereca na pica Aqui no bar do Tião, aqui no bar do Tião Vem por cima de mim, Xereca Imbica, 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 Imbica